Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos, uma vez mais, abordar uma citação doutrinária, dessa vez do professor Jorge Zabu. Então, nós vamos tratar mais um vídeo daquela série filigranas doutrinárias. Significa, portanto, uma consideração importante que eu reputo da doutrina. A obra consultada chama-se Processo Constitucional Brasileiro de Autoria do professor Jorge Zabu. É muito boa essa obra, vou mostrar aqui para os senhores, olha. É esse livro aqui, do Processo Constitucional Brasileiro, professor Jorge Zabu. Nós vamos tratar do capítulo do Stere Decises e o Sistema de Precedentes, sobre a ótica do autor, que está lá entre as páginas 558 e 562, como está destacado aí na tela para os senhores, tá certo? Bom, então vamos lá. Agora eu vou trazer as palavras utilizadas pelo autor, não são minhas, é do professor Jorge Zabu. É uma citação direta, feita, portanto, na nova modalidade aqui, em áudio e em vídeo, tá certo? Abre aspas para o professor Jorge Zabu. Stere Decises e o Sistema de Precedentes. De início, cumpre esclarecer que a doutrina dos precedentes, apesar de anterior, não é sinônima de Stere Decises, conforme demonstraremos nesse tópico. Nessa perspectiva, não se pode perder de vista que o Stere Decises é mais do que a aplicação da regra de solução análoga para casos iguais, pois essa seria uma visão muito simplificada de um procedimento altamente complexo, que por séculos estruturou-se naquelas comunidades. De acordo com Harold Berman, a regra acima mencionada, like cases should be decided alike, já era usada pelas Royal Courts da França e da Inglaterra, o que não se confundia com o Stere Decises. A doutrina dos Stere Decises, em sua acepção técnica, surgiu apenas mais tarde, mediante uma sistematização das decisões que distinguia entre holding e dictum. A holding seria a elaboração, construção, holding, do caso que consistiria no precedente e seria vinculante para casos futuros. Já o dictum consistiria na argumentação utilizada pela corte dispensável à decisão e, desse modo, não era vinculante. Dessa forma, a doutrina dos precedentes se estruturou no final do século XVII a partir de uma mudança no método filosófico que orientava o pensamento da época. Essa mudança deve-se ao método experimental de Robert Boyle, que se contrapôs ao cientificismo de Thomas Hobbes. A obra de Boyle influenciou a filosofia do direito de Matthew Hayle, para a qual a validade dos princípios legais, tais como os princípios das ciências naturais, depende da repetição e da verificação e validação dos membros da comunidade. E aí ele traz uma referência, uma citação aqui em língua estrangeira, que eu vou me furtar de fazer a leitura. Isso se deu em decorrência da formação essencialmente prática do common law inglês, que assegurou a esse sistema uma característica peculiar relacionada à sua tradição histórica. Em razão da atuação de juristas como Edward Coke, John Selden e Matthew Boyle, configurou-se verdadeira dimensão filosófica para a história do common law inglês. Eles asseveravam que o precedente judicial deveria ocupar posição de fonte imediata do direito, ao lado da equidade e da legislação. Por consequência, lançaram as premissas teóricas para a fundação da Historical Jurisprudence, que ocupou a mesma posição da teoria do direito natural e do positivismo legalista. Para os citados autores, o direito, além do caráter moral, legal e político, possuía uma tradição histórica, cujo intuito era preservar e desenvolver a tradição do povo a quem pertence o direito. E aí ele traz uma outra citação em língua estrangeira, que eu vou, uma vez mais, me furtar de fazer a leitura. Logo, a forte influência da história na consolidação do common law, aliada à filosofia embasada no método de análise e síntese que exigia um exame casuístico para se alcançar as soluções legais, bem como a inexistência de um direito dogmatizado e científico ministrado em suas universidades, resultou na estruturação do common law com base na prática cotidiana do direito, e não a partir da doutrina ou da ciência do direito, como ocorreu com o civil law. Ou seja, o common law, ao contrário do civil law, não se originou cientificamente do ponto de vista professoral, mas sim judicialmente, ou seja, como prática judiciária. Nesse contexto, pode-se afirmar que o common law, mesmo antes do surgimento da doutrina dos precedentes ou dos tradicis, sempre se embasou na casuística, vale dizer, na análise de prévias decisões judiciais para se alcançar o deslinde da demanda. Essas decisões prévias não constituíam verdadeiramente precedentes, mas exemplos de como o direito havia sido aplicado naqueles casos particulares. Corroborando a assertiva supramencionada, pode-se verificar que inúmeras obras já reuniam diversas decisões judiciais sem que ainda estivesse colocada a doutrina dos precedentes. Exemplos significativos dessas obras são O Traits on the Laws and Customs of England in Notebook, de Brackton. Nessas obras nem mesmo está presente o vocábulo precedente. Ele traz uma outra citação em língua estrangeira que eu vou me furtar aqui de fazer a leitura. Harold Bannon afirma que o termo precedente foi utilizado pela primeira vez em 1557. A doutrina dos precedentes consiste em teoria que alcança as decisões judiciais como fonte imediata do direito, junto à equidade e à legislação. Dessa maneira, a doutrina dos precedentes vincula as cortes no julgamento dos casos análogos. Essa doutrina, para ser aplicada, demanda dos juízes a avaliação de quais são as razões jurídicas que foram essenciais para o deslinde das causas anteriores. Os fundamentos jurídicos que foram imprescindíveis para a solução da demanda constituem a holding, já que não foi essencial. Já as que não foi essencial é mera dictum, que deve ser desconsiderada no julgamento dos casos futuros. Todavia, uma vez detectada a holding, ela constituirá a rule of the law, que veiculará a solução dos casos futuros. A doutrina dos precedentes caracteriza a evolução histórica da filosofia do common law, baseada na casuística e na própria dimensão histórica do fenômeno jurídico. De maneira que a linha judicial, consistente na aplicação de uma regra ou princípio jurídico em diversos casos análogos, é evidência da existência e validade de cada regra e ou princípio jurídico aplicado. Assim, perante a doutrina dos precedentes, as decisões não configuram meros exemplos da aplicação das regras e dos princípios, mas sim a prova da existência deles e de sua consequente recepção pelo judiciário. Nessa perspectiva, o juiz tem a obrigação de encontrar o direito na análise dos casos e declará-lo. Essa teoria declaratória significa que a fonte do direito no precedente está ligada à fonte do direito no costume, que, por sua vez, é relacionada à fonte do direito na razoabilidade, como elemento moral do direito. A convicção na razoabilidade jurídica consiste na própria origem da conhecida doutrina dos precedentes. Desse modo, existem duas razões fundamentais para a caracterização da teoria dos precedentes. Primeira delas, a sense of the historical appropriateness of the precedence and of the body of law as a whole and, em segundo lugar, the belief that its component decisions are the product of the splining process of reason and reflections on common experience. Portanto, não se pode perder de vista que o common law sempre estruturou-se em estrito contato com a história e com a tradição da comunidade em que se formava. Essa característica peculiar assegurou que o common law originasse seu sistema de precedentes e, posterior, ster decisis. A referida doutrina dos precedentes não pode ser confundida com a estrita doutrina dos terdecises, que surgiu no século XIX, na qual a realização de um determinado caso é tratada como obrigatória em um tribunal no julgamento de um caso semelhante mais tarde. A doutrina dos terdecises origina-se da doutrina dos precedentes, com a diferença de que almejava fazer com maior clareza a distinção entre holding e dictum. Todavia, a doutrina dos precedentes estava mais vinculada ao costume dos juízes e consistia em uma linha de casos e não apenas uma única decisão que poderia ter efeito vinculante, conforme admite o ster decisis. Thomas Lundmark aponta três razões pelas quais o ster decisis não teria se consolidado plenamente antes do século XIX. A primeira porque, antes de 1800, inexistia fonte confiável de publicação das decisões judiciais. A segunda diz respeito ao fato de que, até 1876, os terdecises não possuíam, de forma clara, uma estrutura judicial hierarquicamente organizada. Por fim, antes do século XIX, porque prevalecia o entendimento de que o direito era algo transcendente, cuja produção não era feita pelo juiz, ao qual caberia tão somente desvendar e declarar o direito, mas nunca fazê-lo. Sendo assim, a doutrina dos precedentes foi fundada na teoria científica do conhecimento, exposta no século XVII por Robert Bohr, Isaac Newton, e o jurista Matthews Harrell. Tal teoria foi posteriormente desenvolvida no meio do século XVIII por David Hume. Ele traz uma citação doutrinária de David Hume, que eu vou deixar de fazer a leitura para não cansar os senhores. Desta arte, o terdeciso pode ser conceituado como a designação dada para descrever o desenvolvimento que a doutrina dos precedentes do Common Law obteve no século XIX, tanto nas cortes da Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Antes disso, essa doutrina não se consolidou, conforme anota Thomas Lundmark, em razão da inexistência de fonte confiável de reprodução das decisões judiciais. Dessa maneira, torna-se evidente a complexidade da formação e da estruturação da doutrina dos precedentes no sistema do Common Law, porque sua consolidação é fruto da evolução histórica, política e filosófica de determinada comunidade, ou seja, sua criação não é fruto de imposição legislativa. Tanto assim é que não existe nenhuma regra escrita no Common Law determinando a obrigatoriedade de se seguir os precedentes, tampouco atribuindo efeito vinculante a eles de maneira explícita. Então, essas eram as palavras do professor Jorge Zabu a respeito dos terdecises na família, na tradição jurídica do Common Law e a sua vinculação ao sistema de precedente. Veja que o autor procurou distinguir a criação do Common Law, o método indutivo prático de criação do direito na família anglo-saxônica do Common Law do que veio posteriormente que foi a vinculação à ideia do esterdecismo, mas como algo natural e não proveniente de lei ou de qualquer texto normativo como se deu aqui. Infelizmente, foi necessário que se desse aqui entre nós. Está certo? Bom, essas foram as considerações que eu queria trazer a baila para os senhores, portanto, no meu livro tem considerações a esse respeito, na minha tese de doutorado eu tenho considerações a esse respeito também, foi utilizada, inclusive, essa mesma obra e os senhores encontram na playlist aqui considerações feitas por mim a respeito dessa temática. Está certo? Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.